Nós estamos aqui na estrada que liga a Constantina, onde um violento choque entre um caminhão e um veículo onde o condutor já foi retirado. É um veículo JIP, placas de juízo IYI 2474, veículo caminhão. Colisão entre três veículos, uma Fiat, placa BTW, 6J45 e o caminhão da cidade de Constantina IJF, 83, meia-norte. Tchau. 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 Tchau.